Mundo Mágico do Tio Tony Oferecimento Pia, o sabor da sua casa Senhoras, senhores, garotada amiga, é hora do show Ele dedicou toda a sua vida às crianças e à arte de fazer mágica Vem aí para comandar o nosso programa, o Mundo Mágico do Tio Tony Ele, o nosso mágico, Tio Tony Mágico, Mágico, Mágico Mágico, Mágico, Mágico Alô? Salut! Sunt eu, un hainu E te rog a minha amigura Meio, te pergina Alô, alô Eu sou eu, eu sou, eu não sou, eu não E sou um filho, mas eu não sei, não sei nada Você vai se divertir, mas não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E o que você vai se divertir, mas não vai, 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 não vai A CIDADE NO BRASIL R$ 30,00 para tirar um de dentro do outro R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 200,00 Ah, falta lubrificante Bimba, precisamos de lubrificante, não tem? Passou o lubrificante? Olha para cima Obrigado, lubrificante Agora sai Olha, ficou bem lubrificado Sim ou não? Não consegue? Vamos fazer o seguinte Não é força É jeitinho Quando eu contar 1, 2 e 3 Você sopra aqui bem no meio do aro Ele sai 1, 2, 3 Sacana Cuspiu no meu olho Fica olhando para frente Mãos para trás Aplausos De novo Cara Você é muito bom Sopra de novo Segura Com as duas mãos Aqui no peito Agora estica Isto Olha bem Eu mandei esticar Olha bem aqui para o meio 1 2 3 De novo Soprinho Uh Aplausos Oi Oi Aplausos Um soprinho Um soprinho Um soprinho Uh Não cai Certinho Caiu Mais gostoso Não? Ainda não saiu? Todos assim Sai argolinha Sai argolinha Mas eu não quero. Não quer sair. E agora, o que eu faço? Nicolas, vai te ajudar. Nicolas, bem aqui pertinho. Segura do meio. Do meio. Puxe com toda a sua força. Força de super-homem. Ai, que susto. Com as duas mãos. Não, não, só para... É isso. Fica firme. Firme. Olhe bem para as argolas. Sai ou não sai? Não. Sim ou não? Então tira. Acho que não dá, né? Não dá? Vamos fazer mágica? Sopre. Sopre. E a mágica acontece. Uau! Ok. Aplausos para o Nicolas. Grande mágica. Crianças. Primeiro, eu gostaria de saber o nome da escola completo Humaitá. Qual é o nome da escola? Maitá, municipal, Humaitá. Escola fundamental Humaitá. Como é que é? Escola fundamental Humaitá. Escola fundamental Humaitá. Maitá, escola fundamental Humaitá. Como é a escola fundamental Humaitá? Escola fundamental Humaitá. Aplausos! Escola fundamental Humaitá. Nicolás, é a primeira vez que você faz mágicas? Sim. Nunca fez antes? Não. Gostou? Gostou. É só soprar que a coisa acontece. Gostaria de ganhar dinheiro? Gostaria. Essa é boa! Eu também. Você pertence à equipe vermelha ou à equipe azul? Vermelha. Palmas para a equipe vermelha. Aê! Hoje, quem ganha é vermelha ou azul? Azul! Mas aqui o programa do Tio Tony com essas crianças maravilhosas. o programa Mundo Mais do Tio Tone, que está no ar já há algumas semanas, aqui pela TV Urbana, todo sábado, às duas da tarde. Eu digo, todo sábado, e vocês repetem, às duas da tarde. Todo sábado, às duas da tarde. Mais alto. Às duas da tarde. Não precisa gritar que o tio não é surdo. Mas eu gostaria agora de dizer uma coisa muito importante para vocês. Amanhã, amanhã, amanhã é a Páscoa. Amanhã é a Páscoa. Quem quer ganhar chocolate? Quem quer ganhar ovinhos? É só pedir para o coelhinho, né? Quem quer ganhar produtos piores? Daqui um pouquinho. E, crianças, uma coisa muito importante. Quem gosta de estudar, levanta o dedo e diz o outro. O senhor gosta? Sim. É muito importante estudar. Mas quem gosta de brincar? Também pode levantar o dedo. Muito importante. Quem gosta de passear no shopping? Muito importante. Quem gosta de passear no parque? Muito importante. Quem gosta de passear na praça? Quem gosta de passear pelado? Não! Não! Cara! Não! Agora pode passear pelado. Ok. Tudo certinho? Já ganhou. Olha aqui. Olha aqui. Palminhas. Vem cá, Manu. Obrigado. Manu. Eu. Eu. Quem é a presidenta do Brasil? Dilma. Olha! Quem foi o presidente? Lula. Olha! O meu tempo era D. Pedro. D. Pedro II. D. Pedro II. Naquela época, na época D. Pedro II, tinha um versinho que diz assim, silêncio. Olhem o versinho das crianças na época do D. Pedro II. Versinho dizia o seguinte, Atirei um limão verde. De tão verde foi ao fundo. Os peixinhos gritaram, viva D. Pedro II. Bonito, né? Aprendeu? Entendi. Vamos lá. Atirei um limão verde. De tão verde foi ao fundo. Os peixinhos gritaram... Os peixinhos gritaram... Vai trabalhar, vagabundo. Afo! É possível. Mas é possível. Era viva D. Pedro II. Mas agora, vem aí, bimba! E uma brincadeira sensacional. Aplausos. Quem vai vencer? Azul ou vermelho? E olha aí, tá chegando a hora de brincar. Vermelho desse lado, vem cá. Vem cá. Vamos lá. Puxa da torcida. Ok, ok, ok. Ok, obrigado. 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 Ok, ok, ok. Valeu, valeu, valeu. Quem é que tá representando aqui a equipe do Vermelho? Muito prazer. Bimba, seu nome? Eduardo. Palmas para o Eduardo Dudu. E aqui, como é que é seu nome? Gabriel. Palmas para o Gabriel representando a equipe do Azul. Olha só, é uma brincadeira muito legal, muito divertida. Estoura balões. Atenção, meninos, prestando atenção. Vários balões, tudo misturado. Eu tinha convidado com as minhas amigas para elas jogarem, mas elas esqueceram aqui. Não tem problema, ó. Eu jogo para vocês. Tem que pegar o balãozinho com as duas mãos, levar até a sua cor, ó. Tu é o azul, tu é o vermelho, tu é o azul. Azul, pega o balão azul, coloca aqui no banquinho e estoura sem colocar a mão. Vence quem estourar o maior número de balões. Tá certo? Atenção. Um, dois, três. Valendo! Vai lá! Vermelho! Rápido! 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 Senta! Rápido! 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 Corre! Rápido! 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 O vermelho está na frente! 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 Rápido! Vamos lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! O vermelho está na frente! O vermelho está na frente! Tio Tony, quase morri do coração! Olha só! Oi, Tio Tony, pode falar! Bimba! Negócio é o seguinte! Agora, agora que o azul estava reagindo! Bimba! Mas o tempo, Tio Tony! O tempo! Atenção, crianças! Crianças! Ó! E outra coisa! É que... Vem cá! Eu quero saber o nome! O nome primeiro de você! Não! O que perdeu! O seu nome! Eduardo! Eduardo! Fica lá! E o senhor, quem ganhou? Quem ganhou esse? Quem ganhou, Tio Tony! É só olhar aqui, ó! Quem estourou mais balões! Foi ele! Quem ganhou, crianças? Foi ele! Como é o seu nome? Eduardo! Eduardo! O popular agulha na bunda! Vem cá, Manu! Vem cá, Manu! Ponto para o vermelho! Mas todas as crianças vão ganhar da Manu produtos P.A. Quem vai querer ganhar produtos P.A.? Daqui um pouquinho, mais brincadeiras! Obrigada! Beijo! Um A! Pode ir lá sentar com a prof! Um A! Tchau, tchau! Tchau! Ah, é isso aí! Silêncio! Silêncio! Porque o Tio Tony agora vai anunciar uma grande atração! O nosso intervalo! Mas durante o intervalo as crianças estarão com as delícias! P.A. É saboreando produtos P.A. E voltamos em seguida! Mundo Mágico do Tio Tony Mundo Mágico do Tio Tony Oferecimento P.A. O sabor da sua casa Olá, amiguinhos! Estamos aqui para comemorar o meu, o seu, o nosso aniversário! E hoje, no Mundo Encantado do Circo! Só que este circo é literalmente rosa para homenagear as meninas! E olha só quem está aqui! Olá, Sr. Coelho! Dá um upa! Upa! Hoje, sábado de Aleluia, amanhã é domingo de Páscoa! E ele veio nos convidar para ter uma Páscoa muito alegre, cheia de carinho com a mamãe, com o papai e comer muitos chocolates, né, Sr. Coelho? Sr. Coelho, eu sou uma palhacinha muito comportada! Eu obedeço a mamãe, tomo banho todo dia, como toda comidinha! Será que eu mereço ganhar chocolates? Ai, o bavo ganha chocolates! Já que o Sr. é um coelho muito bonzinho, eu também sou uma palhacinha muito boazinha! Olha só o que eu vou dar para o Sr. Coelho! Não o seu, né? Sr. Ó, respeito para o Sr. Coelho, para ele comer com a Sra. Coelho e seus coelhinhos! Olha só! Pia Kids! Que delícia! Sabe como é que o Sr. faz? Chega aqui pertinho, pega o chocolate, mergulha aqui no iogurte, ó! Come tudo! Se não quiser piar Kids, ó, tem pia laca de salada de frutas, pia laca de morango, ó, e esse aqui eu adoro, que é o guaraná com açaí! Pode comer no recreio da escola, no lanchinho à tarde, passear na floresta dos coelhos, que daqui a pouquinho a gente vai ver, ó, e tomar todo o iogurte piar! E olha só, amiguinho, vem comigo bem pertinho! Se você quiser vir participar das gravações do programa Mundo Mágico do Tio Tony, é bem fácil! É só entrar em contato com 3340-0344, pede para a mamãe, para o papai, para o vovô, para quem estiver perto do telefone, ligar para nós! Se você quiser passar um e-mail, o e-mail também é bem facinho, anota aí! Pegou papel? Pegou caneta? Ó, tio Tony, Tony com Y, arroba, tio Tony.com.br Bem fácil, tio Tony, arroba, tio Tony.com.br Você pode vir participar, se apresentar, assistir, até mesmo dar um abraço apertado no Mágico do Tio Tony! Já pensou que legal? Estou esperando você, hein! Não esquece, não vou esquecer, sabe do que também? De fazer um agradecimento muito especial à Titia Rejane, que fez uma reportagem maravilhosa sobre o nosso programa, uma divulgação lindíssima, aqui nessa revista super legal, link de festa! Olha aqui, senhor Coelho! Olha só quem está aqui, eu e a minha amiguinha Ágata! Um beijo, Titia Rejane! A gente espera a senhora aqui na festa! Por falar em Floresta da Mãozinha, tem uma surpresinha para o senhor! Vamos dar uma espiadinha na Floresta Encantada? Lá estão todos os filhotinhos! Roda aí! Vamos assistir essas fofuras! Ai, que lindo! Dá uma upa! Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, tens doces pra mim Um doce, dois doces, três doces assim Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, tens doces pra mim Um doce, dois doces, três doces assim Um doce, dois doces, três doces assim Ai, senhor Coelho! Fiquei apaixonada pelos seus filhotinhos! Que coisinhas mais lindas! Viram só, crianças! Se vocês também quiserem vir ver os coelhinhos aqui na Floresta do Salão Mágico Tio Tony É só entrar em contato 3340-0344 Um beijo, um beijo, um beijo! Tô esperando vocês, hein? Tchau! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Que legal! Dou um minuto! Obrigado! Tio Tony, dança bem ou mal? Bem ou mal? Bem! Mal ou bem? Bem! Eu acho que eu danço bem. O que você acha? Acho que dança bem. Ah, você. Acho que dança bem. Todo mundo. Puxa a saca, 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 puxa a saca. Mão. Ah! Baixou o santo. Baixou o santo. Mas... Ah! Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mágica com uma de vocês. Certo? Com uma de vocês. Mas, assim ó, eu vou transformar uma menina num camundongo. Vem você. Quer ser camundongo? Quer? Larga. Vamos lá. Quer ser camundongo? Quer. Vamos aplaudi-la! Ah, menina! Não, não pode assim. Assim fica feio. Assim a gente vai brigar. Tá? Você quer ser o quê? Um camundongo? Não. Primeiro nós vamos fazer um teste mágico. Eu tenho aqui uma garrafinha com água doce e uma com água salgada. Você gosta de beber água doce ou salgada? Salgada. Doce. Doce. Segura. Só dá assim, ó. Só um pouquinho pra ver se tá boa. Hum! Essa aqui é salgada. E açaí? É doce? Doce. Tira o canudo. Concentrada. Faça assim com o canudinho, ó. Diga assim. Abracadabra. A vaca tá braba. Isso. Abracadolho, dois chuchus e um repulho. Pega o canudinho e joga para trás. Moioi, hein? Ó. Agora presta bem atenção. Aperta a bundinha da garrafa. Não é assim. Vem, vem. Isso. Cuidado que vai quebrar. Pega, mostra a outra mão. Não tem nada? Mostra pra você assim. Ó, mão! Tudo bom, mão? Isso. Mostrou? Coloca a mão em cima da garrafa. Cuidado pra não virar a água. Vira assim. Isso. Agora vira assim. Isso. Agora presta atenção. Esta mão que tá embaixo, tu nunca tira que pode cair a água, tá? Certo? Tu não pode tirar, menina, a mão de baixo. Por favor! Se ela tira a mão de baixo, cai a água. Atenção. Agora, concentrada, diga assim. Zurugundu, zurugundu, zurugundu e dá uma rebolada. Isso. Aí, concentrada, diga assim. Aguinha não cai. E não cai. Pode tirar. Pode tirar a mão. Não! Segura! Senhorita, essa garrafa aqui que é mágica. Vamos trocar de garrafa. Essa aqui que é a boa. Essa aqui é a boa. Essa aqui é a ruim. Essa aí não cai. Pega a mãozinha de baixo e aperta bem a bundinha. A mãozinha de cima, bem espalmada. Vira, 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 vira. Vira, 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 virou. Cuidado! Nunca tira essa mão, senão a água pode cair, tá? Rebola e diz. Zurugundu, zurugundu, zurugundu. Aguinha não cai, a água não cai. Agora pode tirar que não cai. Pode tirar. Tira, tira. Não! Senhorita, me dê um banho. Vai! Vamos aplaudi-la! Gostou da mágica? Vai lá, pega produtos piá. Isto! E vem aí a bimba com mais uma brincadeira sensacional. Tchutoni falou em produtos piá. E o nome da brincadeira é a dança do piá. Vamos ver quem vai ganhar agora. Se é os azuis ou os vermelhos. O que vocês acham? Daqui um pouquinho. Ok, 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 ok. Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Obrigado, obrigado. Deixa eu conhecer os participantes. Seu nome, senhorita? Renata. Renata. Kleber. Kleber. Seu nome? Davi. Giovanni. Giovanni. Camille. Camille, a senhorita lindinha. Tainá. Tainá, mãozinha pra trás. Por favor, mãozinha pra trás. Viradinho pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá, senhorita. Pra lá. Pra lá. O DJ vai colocar uma música. Quando a música parar, tem que pegar o iogurte. Quem não pegar, vai dançar. Solta o som, DJ. Vamos lá, torcida. Vamos lá. Vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Vai sentar e dá o boné. Saiu azul, ponto pro vermelho. Solta o som. Vambora, valendo. Vambora, largou. Mão pra trás. Bora. Rápido. 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 Pegou, pegou, pegou. Rápido. Opa, 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 opa. Parou. Parou. Não tirei. Esqueci. Esqueci. Vai de novo. Solta o som, DJ. Esse eu vou tomar. Rápido, DJ. Vermelho. E agora? Senhorita, o seu nome? Davi. Davi. Vem pegar um presente aqui, Davi. Vamos largar aqui. Virou de frente. Agora eu vou querer o de morango. Eu vou tomar o de morango. Mãozinha pra trás. Mãozinha pra trás. Solta o som, DJ. De ouro no iogurte. De ouro no iogurte. De ouro no iogurte. De ouro. Não papetei. Tensão, mão pra trás. Parou. Ah! Saiu uma menina do azul. Ponto para o vermelho. Vamos colocar o salada de frutas aqui. E o de morango aqui. E eu vou tomar um guaraná com açaí. Solta o som, DJ. Vai! 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 Parou! Saiu um menino vermelho. Ponto pro azul. Seu nome? Kleber. Kleber, vem pegar o iogurte. Escolhe o iogurte que o senhor quiser. Agora sim. Agora tem uma salada de fruta aqui. E o morango eu vou tomar. Duas meninas. Uma da equipe do vermelho. E uma da equipe do azul. Solta o som. Vamos lá, meninas. Vão pra trás. Parou! E a equipe do azul venceu. Marcou ponto! Show! Ai, que show! Vem cá, lindinha. Não tem problema, porque todas as crianças vão ganhar produtos piá. Eu não é tio Tony. É, mas quem marca o ponto, bimba? É a equipe do azul. Empatado! Empatados! Mas, depois desse empate sensacional entre azuis e vermelhos, nós chamamos o intervalinho e voltamos em seguida. Mundo Mágico do Tio Tony. Oferecimento. Piá. O sabor da sua casa. Mas o nosso programa, que foi o primeiro sábado que passou, estava repleto o nosso salão. Muitas crianças, muitas atrações. Infelizmente, não podemos colocar todas as atrações. Então, o Tio Tony escolheu uma atração fantástica, que está em videotape agora para vocês. Preste bem atenção, Medindo Palavras, uma companhia de teatro que ensina ecologia como ninguém. Com vocês, Medindo Palavras. Porque agora, crianças, chegou a hora do teatro. Quem gosta de teatro? Quem gosta de teatro? Eu! Eu vou chamar... Cadê os artistas? Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou procurar os artistas. Com licença. Onde eles estão? Aqui não estão? Eu vou chamar... Eu vou chamar... Ou... Eu vou chamar... Você a gente usa, como é nada! Com melhor? É a pra de pé! A do massa de toda outra letra. É esse claro! É o que fazer! A calçada não serve de lixeira. O lixo misturado não tem Deus. Aprendam a missão e a natureza O futuro depende de vocês Escolhemos a condução errada O melhor é o mar de treina O nosso atleta ou planeta É de fazer A calçada não serve de bicheira O lixo misturado não tem vez Aprendam a missão com a natureza O futuro depende de vocês O futuro depende de vocês O futuro depende de vocês O futuro, crianças! O futuro depende de todos vocês! Isso mesmo, meus amigos! O que vocês fizerem hoje, devem continuar amanhã! Ai, mais que sábias palavras! Gua por um cu amarelo! Obrigado, meu amigo! Você é um sábio, um gênio, é sensacional! Disse tudo! Inclusive, eu acho que não precisamos dizer mais nada Vamos embora daqui, vamos embora! Não, não! Espere, meu amigo! Espere, meu amigo! Espere, meu amigo! Meu amigo, gente lá vermelho! Pense um pouco no que você está falando! A quilômetros e quilômetros que andamos e não encontramos uma só pessoa em nosso caminho! E agora? Veja este lugar e veja esta plateia que nos observa! Ah, você tem razão! Então vamos aproveitar para fazer aquilo que nós dois mais sabemos fazer! É isso aí, meu amigo! Podíamos, inclusive, fazer um brinde! O que acha? Um brinde! Vamos fazer um brinde à plateia! Vamos ver o que temos! Vamos ver o que temos! Vamos ver o que temos! Que eu tô ali! Vamos ver o que temos! Vamos ver o que temos! Camisa velha! Não, não, não! Camisa velha, rapaz! Saco de lixo! Que saco de lixo, rapaz! Fazer brinde com saco de lixo! A gente já se viu! Mas cueca! Não! Não! Que pneu, rapaz! Fazer brinde com pneu! Chapéu! Que brinde com chapéu! A gente já se viu isso! Guarda esse chapéu, rapaz! Chapéu também não! Ah! Ah! Uma banana! Sim, sim, sim! Nada melhor do que brindarmos que uma saudável banana! Sim! Uma fruta maravilhosa! Rica em vitamina A e D! Muito bem, então! Um brinde à plateia! Um brinde a essa plateia maravilhosa aqui do Tio Tome! Tchim, tchim! 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 Fim! Tchim! Tchim! Mas é muito doce! A mê está doce! Doce! Am itchim! Doce, maravilhosa! E olha, ela é muito boa para protegermos contra as pendres das nossas caminhadas.... Inclusive, crianças, se vocês caminhassem mais e andássemos menos de automóvel, o planeta estaria muito mais limpo! O planeta está poluído É um absurdo isso Não podemos sujar o planeta O que foi que eu fiz? Meu Meu caro amigo Jequitibá Vermelho Você fez uma coisa imperdoável Mas que absurdo, joguei lixo assim Em qualquer lugar Vamos, você sabe o que fazer Estou vermelho de vergonha Lugar de lixo, crianças É no lixo Muito bem, por isso que sempre temos na mão Um saco de lixo orgânico E um especial de lixo inorgânico Sim, crianças Devemos sempre resfilar o lixo E dividir o que é orgânico Para o lado E o inorgânico para o outro Nunca misturar Sim, sim, sim E vocês também podem ajudar com pequenas coisas do dia a dia Por exemplo Não permitam que o vizinho lave a calçada Claro, lavar a calçada, crianças É um desperdício de água Moramos num planeta que tem muita água Mas apenas 1% dela é potável Temos que economizar a água todos os dias Na hora de lavar os dentes Na hora de tomar o banho Nada de banho demorado Mesma coisa com a luz Se não estão na sala Apague a luz da sala Se não estão no quarto Apague a luz do quarto Vamos economizar É muito importante E agora Nós temos que ir embora Sim Precisamos contar essas histórias nossas Que coletornamos mundo agora Em outros lugares Para outras crianças Vamos deixar nosso tio Tony trabalhar mais um pouquinho Ah, então vamos embora Vamos aplaudi-lo Listo Mas não vão embora Vamos sentar Um de cada lado aqui do tio Tony Vamos conhecer um pouco mais Da companhia Medindo Palavras Correto? Você é o Alexander E o Erlon aqui Erlon Tudo bom Tudo bom Quem fala primeiro A respeito do projeto de vocês Que eu já vi Que é trazer a diversão Através do teatro Mas ensinar também as crianças Não é verdade? Exatamente Fala um pouquinho A companhia Medindo Palavras Surgiu De nós dois Que somos atores profissionais E escrevemos Os nossos próprios textos Que transformamos em livros E em espetáculos de teatro E os nossos espetáculos Giram em torno de De relações humanas Ecologia Educação Arte Para botar Coisa boa na cabeça Dessa criançada Então nós levamos Isso para as escolas Levamos para a festa Nós levamos o teatro Até a criança Ok E quem quiser Se comunicar com vocês? Então Nós temos um blog Que é o www.companhamedindopalavras Blogspot.com E é isso tio Tony A gente quer que as crianças Façam mais pelo futuro Que depende deles Nós também E que a gente quer passar Coisas boas para eles Para eles poderem colaborar Para um mundo melhor E eu queria que vocês voltassem Ao programa Voltaremos Voltaremos Certo? Quem gosta de teatro Crianças? Olha aí Que maravilha Gostaram? Eu disse que ia ser Sensacional Chamamos o intervalinho Rapidinho Rapidinho E voltamos Com Com Futebol Quem vai vencer? Grêmio Representado pelos azuis Colorado Representado pelos vermelhos Aplausos para o Colorado Mundo Mágico do Tio Tony Oferecimento Pia O sabor da sua casa Meus amigos Estamos aqui no estádio Maracangalha Onde será disputado E de forma definitiva Para sabermos Quem será o campeão Dessa tarde maravilhosa Se é a equipe azul Ou a vermelha Por enquanto está tudo Empatado Vamos entrevistar Os dois atletas Tudo bom? Como é o seu nome? William O senhor gosta muito de futebol? Sim O senhor é bom no futebol? Sim O senhor vai ganhar Ou vai perder? Ganhar Vai ganhar Seu nome? Olhando para a câmera Eu sou o Júnior Olha, eu sou o Júnior Há quanto tempo o senhor joga futebol? 45 anos, né? Joga bem? Chuta bem? Ok Vamos tirar para o ímpar Para ver Quem escolhe? Quem ganhou? Chuta ou defende? Defende Vai para o gol Atenção Vamos colocar a bola aqui Na marca do Pênalti Ao suar do meu apito O senhor manda a bala Atenção Um, dois e Calma Fica nervoso Cara Não fica nervoso Atenção Atenção torcida Atenção Vem aí Chutando o azul Um, dois e... Calma, eu não optei Eu não optei Aqui, ó Atenção Um, dois, três Defendeu o vermelho Só marcou um, cara Só marcou um Tem que marcar os três Apenas marcado Então está um a zero Para o azul Atenção, pra trás Aí está Estádio Maracangalha Azul contra vermelho Vai o centroavante Do time vermelho Um, dois Vem cá, senhor Como é o seu nome? Vem cá Qual é a câmera? Essa aqui? Diga assim Meus amigos Me desculpem Mas eu tomei um cocoró 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 Vai lá Vai lá Vai lá Vamos ver Um empatado Mais um e você ganha Atenção O vencedor O vencedor A equipe Vermelha No próximo programa No próximo programa Eu vou conseguir um menino Melhor que você Por enquanto o senhor é o campeão E os vermelhos ganharam a competição Oh! Vem aí O número fantástico Lá no palco Com a bimba Vem chegando Nossa, que legal o futebol, hein? Vamos dançar Eu adorei futebol Mas que eu gosto mesmo de dançar Vamos lá Olha só, crianças Vocês acham que vocês dançam bem? Não escutei Ah, e claro que dançam Dançam muito bem E vocês que estão aí em casa Que queiram dançar aqui no programa É só entrar em contato 3340-0344 Vem aí Dança Cigana Com a nossa querida professora Thaís Da escola Baila que baila Solta o som DJ Vamos aplaudir Thaís Mais forte as palmas Para a nossa querida professora Thaís E a nossa querida professora Thaís E a nossa querida professora Thaís E a nossa querida professora Thaís Era vidro e se quebrou O amor que tu me tiñas Era pouco e se acabou E a nossa querida professora Thaís E a nossa querida professora Thaís Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tiñas Era pouco e se acabou Show Show Mais forte as palmas Tio Tony, que linda E onde que eu tô Thaís Que maravilha Aplausos para a nossa dançarina Agora está com uma nova escola de danças Isso, escola de danças Baila que baila Ele tem que falar aqui no meu microfone Escola de danças Baila que baila Isso E qual é a cidade? Viamão Viamão, aqui pertinho Pertinho de Viamão Ok? Vamos aplaudir novamente a Thaís Que vai ficar aqui conosco Porque agora O nosso programa está chegando ao fim Desejamos a todos Uma feliz Páscoa Porque amanhã é domingo de Páscoa Isso Vamos encerrar com muita alegria As meninas do palco com a bimba aqui embaixo Maestro Música Aqui Tchau E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?